O que está acontecendo aqui? Evidentemente um influenciador BabyDodge, BabyDodge NFT aqui desesperado dizendo Use a carteira Web3 para comprar BabyDodge no aplicativo da Binance, você pode comprar BabyDodge na Binance, BabyDodge para a Marte, enfim Usando meios de atrelar o BabyDodge a Binance ou o aplicativo da Binance Aí a galera para e pensa, nossa meu Deus, BabyDodge lá na Binance dá para comprar e tudo mais Bom, vamos com calma, trabalhando aqui o BabyDodge, todos os dias vídeos aqui, a gente já chegou em um momento em que BabyDodge entrou em desespero Pois ele estava aparecendo disponível na Binance, porém nessa aparição, muitos memecoins também estavam aparecendo Ou seja, qualquer tipo de moeda, porque essa função da Binance escaneia simplesmente as moedas do CoinMarketCap Então tudo que tiver aqui, você coloca nesse negócio de carteira da Binance aí, pesquisa e você vai poder localizar BabyDodge não é diferente, nesse vídeo aqui já mostra o personagem aí fazendo algumas movimentações ali na aba de spot Daqui a pouco ele vai lá na aba de carteira, clicou ali o Web3, carregou, né? Nessa aventura ele clicou aqui na swap e ali ele pesquisou selecionar o token BabyDodge Vê que aparece um monte de memecoin, inclusive outros scans ali, ó, o 2.0, o BabyDodge nu, né? A scan, tá? O BabyDodge tá por ali, aí você tem como realizar uma swap do BNB pro BabyDodge ou BabyDodge vice-versa E tá aí, realizar uma troca com o BabyDodge no próprio aplicativo da Binance Mas, evidentemente isso não significa absolutamente nada em relação à ligação BabyDodge Binance Depois eu vou fazer um vídeo das ligações BabyDodge Binance Pra você também observar o quão é interessante E aí E aí E aí